Estou aqui em um dos painéis de LEDs espalhados pela cidade. Iniciamos uma campanha de orientação e educativa sobre o coronavírus. Estamos investindo também na saúde para fazer o maior número de testagens do coronavírus, para ver quem está infectado e também protocolos muito bem definidos para evitar mortes. Estamos empenhados em salvar vidas e é dessa forma que vamos ter uma saúde básica forte em Vila Velha.